Música Olá, que tal aproveitar as férias da universidade, trabalhar nos Estados Unidos, aperfeiçoar o inglês e ainda ganhar dinheiro? É o programa Work Experience. É sobre isso que eu vou conversar aqui no estúdio com a Marion Goldstack, que é a gerente operacional da Intercultural, que tem aí parceria com a agência acadêmica de turismo aqui da Univale e também com a Raquel, que é a filha da Marion, que já participou aí desse programa nos Estados Unidos. Obrigado pela presença de vocês, Marion. Obrigado, Raquel. Como é que é, Marion? Como é que o acadêmico, o aluno vai participar desse programa do Work Experience? Obrigado pelo convite para a participação. O acadêmico pode participar, é uma oportunidade excelente, é uma oportunidade ótima de ter uma experiência internacional, de ter uma vivência internacional, um convívio na prática com pessoas do mundo inteiro, né? E aprender, praticar, desenvolver o inglês. E é muito útil para os universitários, porque ele justamente acontece nas férias universitárias. Assim que termina o ano acadêmico, no final de novembro, início de dezembro, o aluno embarca para os Estados Unidos, trabalha lá durante as férias de verão aqui, que são, que é inverno, temporada de inverno lá, e trabalha até o final de fevereiro, início de março, retorna, ou seja, ele teve uma experiência muito rica durante as suas férias e não atrapalha o ano acadêmico dele aqui no Brasil. E ainda ganha dinheiro. E ainda ganha dinheiro. É uma oportunidade para praticar inglês, para conhecer novos lugares, fazer novos amigos e ainda ganhar dinheiro. A Raquel teve essa experiência, né? Raquel, como é que foi para você, para onde você foi, que parte dos Estados Unidos? Eu fui para o Texas, que fica no sul dos Estados Unidos, então eu não peguei neve, se o pessoal acha que vai passar frio, eu peguei uma parte que era bastante quente, dá para ir na neve, dá para ir no calor, foi ótimo. Eu tive bastante experiência, principalmente na minha área, que eu sou formada em gastronomia, então eu participei de muitos eventos, aprendi desde a montagem do evento, até servi um banquete, um evento, também trabalhei de camareira, o que é muito importante para aperfeiçoar o inglês. Porque é totalmente diferente de viver um cursinho. Um cursinho, tu tem a tua apostila, tu sabe o que o professor vai falar, tu sabe o que vai cair na prova, no dia a dia é totalmente diferente. Tu vai chegar lá, vai ter que conversar com camareiras, vai ter que conversar com gerentes e eles vão estar falando sobre os termos técnicos deles. Então, tu vai ter que aprender na marra, se tu quiser conversar com eles, tu vai ter que aprender. Então, foi muito importante, além de cada duas semanas tu ganhava um dinheirinho, aí no final de semana a gente aproveitava, viajava muito, conhecia toda a região, viajava em Nova York, viajei em Las Vegas por um preço muito bom, ganhei dinheiro para trazer roupa para cá e ainda pude trazer um dinheiro para pagar o próprio programa, o que é muito importante. Pois é, muita gente que quer fazer isso acha que vai para os Estados Unidos e vai ser explorado. Na realidade, não é isso como a Raquel já mencionou, que realmente dá para aproveitar e dá para ganhar dinheiro. O que acontece? Os estudantes, não só universitários, mas os secundários no exterior, nos Estados Unidos, no Canadá, eles têm uma cultura de trabalhar nas férias. Eles, quando vai chegando o final do ano letivo, eles já procuram um trabalho de verão, que aí é junho, julho e agosto. Nós aqui não temos muito essa cultura. Aí o que acontece? Quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, é a altíssima temporada das estações de esqui. E como não é férias para os universitários lá daquele país e eles precisam desses trabalhadores para as estações de esqui, eles recrutam funcionários empregados do mundo inteiro. Então, por isso que os nossos têm essa oportunidade de trabalhar em dezembro, janeiro e fevereiro, que é a alta temporada, que é inverno, é a alta temporada nas estações de esqui e outros lugares que têm alta temporada de inverno. E eles não têm esses trabalhadores temporários locais. Então, eles recrutam no mundo inteiro, o que não deixa de ser um intercâmbio, uma oportunidade para jovens do mundo inteiro ter uma experiência internacional. Geralmente, trabalha se vai para lugares de prestação de serviço, é isso, Maria? Exato, exato. Nós temos empregadores da Flórida, temos empregadores da Costa Leste, temos empregadores do Colorado, de Aspen, por exemplo, que é muitíssimo procurado, estações de esqui de alto nível, em Utah, em Salt Lake City, Park City, que são lugares também de estações de esqui de alto nível, sem contar a Califórnia, que é o lugar mais procurado. Temos muitos empregadores da Califórnia. Então, como ela disse, nós temos, tem lugares que tem neve, tem lugares que não tem neve. Na Flórida, por exemplo, é alta temporada, porque as famílias do Hemisfério Sul viajam muito para a Disney, viajam muito para a Flórida, então é alta temporada, eles precisam dos trabalhadores temporários. As estações de esqui, como eu já falei, também precisam. Então, tem toda essa variedade de oportunidades de trabalho. Raquel, para você que fez o cursinho de inglês aqui no Brasil, chegou lá, teve que se virar, trabalhou, você fez gastronomia, está fazendo nutrição também, algumas coisas são diferentes, mesmo assim que você teve que ir descobrindo aos pouquinhos, é essa construção lá do idioma, do aperfeiçoamento do idioma, é isso? É totalmente diferente, totalmente diferente, porque o que a gente aprende aqui são coisas básicas. Chega lá, justamente tem os termos técnicos e termos técnicos da nossa profissão mesmo. Tinha muita coisa que eu aprendi, principalmente porque eu fiquei na parte, digamos, que o público não vê do hotel, e essa parte é a parte que eu preciso para a minha experiência profissional, né? Que eu fui buscar, eu vi chefes de cozinha trabalhando, vi nutricionistas trabalhando, vi também o pessoal que faz todo o apoio deles, né? E vi também como é que funciona as leis, é totalmente diferente as leis sanitárias lá, as leis sanitárias aqui, então tu vivencia tudo isso na prática e até chegar no cliente, né? Então isso foi muito importante para mim, porque eu vi todo o processo, o que hoje em dia aqui é muito difícil tu vivenciar. Lá é muito mais na prática mesmo. Até para ler os pedidos ou anotar os pedidos dos clientes, você que trabalhou de garçonete também, é importante, né? A gente vê, assim, os Estados Unidos é um país de dimensões continentais igual ao Brasil, né? Há regiões que falam, as palavras têm significado diferente, algumas coisas têm significado diferente também, o que é em Nova Iorque, por exemplo, uma abóbora não é a mesma coisa que lá no Texas, eles chamam como aqui no Brasil acontece, né? Isso também é interessante, né? Acontece isso, e tu tem que aprender o sotaque deles, porque é muito difícil. E se tu aprende aqui um sotaque padrão, né? Do americano, e tu acha que vai chegar lá falando, e eles não entendem muitas coisas que a gente falava, eles não entendiam. Então tu tinha que aprender com eles e pedir para eles explicarem de novo como falavam. Por exemplo, maionese até hoje eu não consigo pedir lá, porque toda vez que eu falo maionese, eles não entendem. Ah, entendi. E eu acho que eu estou falando igual, mas eles não falam igual. Aí a gente acaba, né, vivenciando. Aí a gente ia para Nova Iorque e falava maionese de um jeito e dano, já não entendiam de novo. É que nem no Brasil, tem vários tipos de sotaque. O interessante é realmente tu ir para várias regiões para aprender várias culturas, né? Porque o Texas é totalmente diferente da Flórida. É uma cultura totalmente diferente. As leis estão diferentes. Também tu tem que se adequar, porque senão tu pode ter problema. O brasileiro tem que entender que lá é diferente, as leis são diferentes. O estudante, ele sai aqui do Brasil já com esse emprego garantido, Mariona, esse pacote? Como é que é? Sim, o estudante sempre tem que sair daqui do Brasil já empregado. E até com visto especial, né? E com visto especial de trabalho. Existem modalidades diferentes, por exemplo, tem uma modalidade do programa em que o empregador entrevista, vem ao Brasil para entrevistar os candidatos. Isso acontece bastante com cruzeiros, né? Acontece muito e nesse tipo de trabalho também, acontece muito. Muitos empregadores vêm ao Brasil e são feiras de trabalho, que a gente chama de job fair, né? E essas feiras de trabalho acontecem aqui no Brasil, os empregadores vêm e entrevistam os trabalhadores. Tem outros tipos que eles entrevistam via Skype, também é possível, né? Mas sempre ele já sai, ele precisa do contrato de trabalho para conseguir o visto de trabalho. Há uma preferência por um determinado curso ou todos os cursos os estudantes podem se inscrever? Como é que é o pré-requisito para participar? O pré-requisito é o seguinte, só precisa ser universitário, precisa ter vínculo com a universidade. É importante salientar que não pode ser curso técnico nem tecnólogo, não pode. E não pode ser aluno de especialização, pode ser de mestrado ou doutorado, que tem vínculo com a universidade. Infelizmente, de especialização há uma brecha aí na regulamentação que não pode. Mas assim, sendo estudante universitário, até mínimo de 18 anos, máximo 29 anos, com inglês intermediário, está apto a participar do programa. E hoje o preço desse, dessa espécie de intercâmbio de trabalho é de quanto? Quanto que o aluno tem que desembolsar? Está na faixa de mil e poucos dólares, toda a supervisão, a inscrição, o seguro-saúde, a participação na job fair, toda essa orientação, essa possibilidade de trabalho. E outra coisa, nós temos um parceiro, o parceiro que emprega nos Estados Unidos, que faz o contato com todos os empregadores, é um parceiro conhecido mundialmente, faz 20 anos que a gente tem parceria com essa empresa, que faz todo o apoio local para os alunos lá, e eles se sentem muito bem assistidos também lá dentro do país, não somente pela intercultural, que nós permanecemos em contato o tempo todo com os nossos clientes, tem um apoio total nosso, mas também um apoio local. Agora, assim, é mil e poucos reais, dólares, mas é assim, o programa, fora a passagem. Fora a passagem e os custos com visto. Os custos com visto. E como que a pessoa, e a hospedagem, como é que é também? A pessoa tem que bancar lá a hospedagem. É assim, tem alguns empregadores, por exemplo, quando é um resort, a minha filha, por exemplo, trabalhou num hotel e o empregador providenciou acomodação para eles. O meu filho também trabalhou num resort na Flórida. No entanto, o empregador não providenciou acomodação, não faz parte do esquema deles, e ele alugou uma casa junto com oito outros brasileiros. Então, ficou bem barato a acomodação, inclusive eles até compraram um carro para poder passear, passearam bastante. Então, é diferente. Quando a estação de esqui é um pouco isolada, ou um resort é um pouco isolado, normalmente eles oferecem acomodação. Quando é dentro da cidade, num lugar mais prático, mais fácil, o próprio empregado já procura uma acomodação por conta própria. Mas ele já sai do Brasil com isso tudo arranjado? Ele já sai do Brasil mais ou menos com tudo isso arranjado. Às vezes ele aluga uma coisa só por uma semana, também para ver como é que é, para ver se não acha algo melhor, algo mais barato. Normalmente eles se conhecem aqui no Brasil, tem amigos que vão junto, ou se conhecem lá, até na Job Fair ou tudo mais, e permanecem em contato via Facebook e tudo, e acabam se unindo, que nem o meu filho. Ele foi com uma amiga que era colega da faculdade. Mas as outras seis pessoas que dividiram a casa com ele foram pessoas que ele foi conhecendo na trajetória da inscrição, do processo de visto, do embarque, e a chegada lá se conheceram, acabaram indo todos morar juntos. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Marion e com a Raquel a respeito desse programa do Work Experience, que também está à disposição na Agência Acadêmica de Turismo aqui da Universidade, tanto em Balneário Camoriu como aqui em Itajaí. A gente volta em instantes. Olá, estamos no segundo bloco do Painel Univale. Hoje o assunto é bem bacana para você que é universitário, aproveitar as férias de fim de ano para trabalhar nos Estados Unidos e ganhar dinheiro e experiência com outra cultura e também com a língua inglesa. Eu converso aqui no estúdio com a Marion Goldschauk e também com a Raquel, que é a filha da Marion, que participou desse programa do Work Experience no Texas. O Work Experience está à disposição na Agência Acadêmica de Turismo aqui de Itajaí e de Balneário Camboriu. Vale a pena dar uma olhada e ver como é que é todo esse programa que a Marion está detalhando para nós aqui no Painel Univale. Raquel, a Marion falou dos custos, né? Em torno de mil e poucos dólares, o programa, o pacote, mais a passagem aérea. Para trabalhar três meses lá, o aluno consegue ter esse retorno, o aniversário consegue ter esse retorno do que ganhou lá nos Estados Unidos? É claro, não vai trazer esse dinheiro de volta, mas vai gastá-lo em diversão, em compras, né? É, tudo depende da sua vontade de trabalhar, né? Eles disponibilizam as horas de trabalho e se tu quiser trabalhar e fazer hora extra, eles te dão um limite, claro, tu não pode passar trabalho demais, mas eles te dão essa possibilidade de tu ganhar bastante dinheiro e se tu não quiser, quiser trabalhar só as horas previstas mesmo, ir para casa e viajar e gastar esse teu dinheiro, tu pode. Então, eu tinha colegas que praticamente não viviam, só trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam para trazer bastante dinheiro, eles trouxeram muito dinheiro. Eu já preferia trabalhar um pouco, uma semana eu trabalhava bastante, na outra semana eu folgava um dia, trabalhava outro dia e tirava uns dias e viajava e gastava esse dinheiro. Mas esse pessoal que trabalhou, que trabalhou bastante e tirou poucas folgas e trabalhava bastante funções, acumulavam funções e tudo mais, eles conseguiram trazer em torno de uns 10 mil dólares, eles conseguiram trazer. Nossa, em três meses. É, só que eles não viajavam, não compravam nada. Foram realmente para economizar, na realidade. É, depende do foco, né? Depende do foco da pessoa também. Depende do foco, eles tinham um foco que eles queriam comprar uma câmera porque eles faziam cinema e eles compraram a câmera deles, era o foco deles e eles conseguiram. O meu foco era conhecer os Estados Unidos, aprender inglês, comprar coisas e viajar. Meu foco foi 100%, eu me sustentei todo esse tempo e ainda viajei muito, comprei muito e voltei para casa ainda com uma graninha no bolso. Mas tudo depende da tua vontade. E dá para cobrir a despesa, realmente. Eles disponibilizam, tu tem que estar afim ou não. Dá para cobrir a despesa que gastou? Dá, se manter só com as horas básicas do dia, assim, tu consegue se manter tranquilamente, viver e comprar coisinhas. Agora, para trazer dinheiro para casa, tem que realmente se dedicar. Ter essa disciplina na realidade, né? É que nem um trabalho normal, né? Quantas horas são de trabalho? Eu acho que são oito, já não lembro. Oito horas. Oito horas por dia, normal. Mas se tu quiser, tu pode fazer de seis a oito. Por exemplo, se estiver embaixo da temporada, tu pode fazer seis tranquilamente. Que tu ganha o teu dinheiro. Oito horas. Se tu quiser fazer a hora extra, tem um limite, acho que de duas horas por dia, alguma coisa assim. E quarenta horas semanais, tu não pode passar disso. Acho que tem um limite também, eu não lembro direito como é que era. Mas eu lembro que tu podia passar algumas horas extra, mas não podia ter demais também. E foi interessante para você também, por exemplo, você foi para uma cozinha, foi ser garçonete, você que fez gastronomia. Gastronomia, foi interessante para você, ajudou nessa construção, nesse amadurecimento da tua profissão também? Com certeza, muito. Eu acho que principalmente a montagem das coisas. Porque a gente vê tudo bonitinho lá no buffet, servido em pratos, e acha que é fácil, que é simples. E não é... Vai ver que tem cem pessoas trabalhando para aquilo dar certo. Então eu acompanhava, às vezes eu ia picar morango, às vezes eu ia ajudar a montagem dos pratos. Mas eu que pedia para estar nessa posição, porque eu queria aprender. E eles deixavam tranquilamente. Aí já polia taças, montava mesas, tudo eu participei de tudo. Desde disso até servir, até a desmontagem. E tudo isso é uma coisa que só aprendi na prática. Dobrar guardanapos, dobrar 500 guardanapos. Eu aprendi todas as formas possíveis, o que hoje no Brasil eu acho que eu não aprenderia. Porque hoje eu acho que isso já é ultrapassado aqui. Mas lá não, lá eles têm esses banquetes gigantes, com esculturas de gelo ainda. Com luva, tudo certinho, que aqui a gente não tem essa vivência. E essa vivência faz com que você possa dominar tudo. Por exemplo, quando você for chefe de uma cozinha e fazer um banquete também, como é feito lá nos Estados Unidos. Até mesmo gerente de restaurante. É importante saber a montagem, mesmo que não seja feito. É importante saber quais são os passos, o que tem que ser feito antes para o serviço dar certo no final. Porque o cliente só vê a parte bonita. Mas a parte feia tem que acontecer para tudo dar certo. O que é interessante é que, historicamente, vai muita gente para os Estados Unidos para conseguir juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Mas de forma clandestina. O interessante disso é que é oficializado na realidade. É legal. É legal, não há problema com a imigração e nada disso. Nada disso, nada disso. É uma forma legal. Inclusive, eu tenho um colega que trabalha comigo no Intercultural, que fez sete vezes o programa. Tem outra colega que fez cinco vezes. Então, eles tornaram isso uma rotina na vida deles. Eles faziam faculdade durante o ano. Chegava no final do ano, em novembro, iam para os Estados Unidos. A maioria voltava para o mesmo empregador, porque faz uma ligação, faz um relacionamento bacana. E já conhece, cada vez fica mais fácil. Conhece o trabalho, conhece a cidade, conhece o lugar. Já tem referência de acomodação. Então, a gente tem muitos, muitos clientes que vão e repetem e repetem o programa. E podem sempre retornar aos Estados Unidos, porque é legal. É uma forma de trabalho legal. Um trabalho temporário legal. Uma coisa interessante também é o seguinte, eles ganham o visto para quatro meses, que é esse visto de trabalho temporário. Depois do final do visto, eles têm ainda o Grace Period de 30 dias, que é um período que eles não têm visto, mas tem um visto de permanência legal para os Estados Unidos, que eles podem aproveitar para passear e viajar. Se não deu durante o período do trabalho, trabalhei bastante, mas quem sabe, depois do final do meu trabalho, encerrei agora, quero conhecer Nova York agora, quer ir para Las Vegas, eles ainda podem legalmente. Olha que bacana isso. É bacana. Isso é interessante. A Intercultural funciona como uma operadora, que distribui esses produtos para agências de viagem, como a agência acadêmica aqui de turismo da Univale. Exato. A Intercultural tem 20 anos no mercado. A Matriz fica em Florianópolis. É uma empresa catarinense e tem 30 agências e franquias pelo país todo, pelo Brasil todo. E já mandamos, numa temporada, 2.100 alunos para fazer esse programa. Um programa realmente de muito sucesso. E como é que é aqui os alunos da Universidade da Univale? Eles aproveitam bastante também? Os alunos da Universidade da Univale são os nossos campeões de venda. Alunos da Univale procuram, gostam muito desse programa. Nós já mandamos, assim, centenas de alunos mesmo, ao longo desses muitos anos, que estamos nesse mercado. E é um programa de muito sucesso. Temos muitos alunos da Univale que fizeram o programa, que retornaram no ano seguinte ao programa e que tem lindas histórias para contar. Agora, existem, vocês têm parcerias para outros países também, ou só para os Estados Unidos, nesse esquema? Você que existe um esquema na Alemanha para trabalhar como babá ou na Inglaterra também? É, são programas diferentes. Vocês têm alguns outros programas que envolvem universitários? Esse programa de babá, que se chama AuPair, é um programa que existe na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na França e nos Estados Unidos. Ele é um pouquinho diferente, porque ele é um programa, o contrato é de um ano. Então, realmente, a pessoa tem que interromper o seu projeto de vida no Brasil para fazer isso. Vale muito a pena. E até a universidade também, né? Vale muito a pena. Vocês têm esse programa? Sim, temos esse programa. Mas a pessoa tem que ter essa consciência, né? Ela vai ter que dar um parênteses de um ano no seu projeto aqui no Brasil. Existem outras permissões de trabalho vinculadas a visto de estudos. Por exemplo, na Irlanda e na Austrália, existem vistos de trabalho que é vinculado a estudos. Então, a pessoa tem que estar estudando para poder trabalhar. Então, é um pouquinho diferente. Esse programa de trabalho dos Estados Unidos, temporário, que não precisa estudar e que é só para máximo quatro meses, existe só nos Estados Unidos. Então, diferentes oportunidades. Existe um programa de voluntariado na África, sabia? Programa voluntário na África para trabalhar com animais ou com crianças na África. É um programa lindo também. É uma oportunidade ótima para praticar o inglês e fazer um trabalho humanitário. Existem oportunidades no mundo inteiro. Não só de trabalho, mas também de estudo. Agora, os Estados Unidos ainda é um pouco complicado, né? O visto ainda está um pouco complicado, né? Como é que é para os estudantes que vão participar do Work Experience? É mais facilitado? É aquele mesmo esquema de ter que ir no consulado e esperar dois dias? Como é que é essa situação do visto? Olha, eu vou dizer assim, como eles vão com o contrato de trabalho assinado, é um visto bastante fácil, vamos dizer assim, né? Eu não posso garantir que todos tenham visto, porque, né? Depende do agente consulado dos Estados Unidos. É, dos critérios do consulado. Mas, assim, é bastante facilitado, porque como todos vão com a garantia de trabalho, já com o empregador, com o endereço fixo, com o telefone, com o apoio da empresa dos Estados Unidos. Então, normalmente, não é um candidato à imigração ilegal, ele já vai e tem vínculos no Brasil, ele vai voltar para terminar a sua faculdade no Brasil. O visto é só para quatro meses, é um visto temporário, não é um visto de dez anos. Então, é um visto facilitado. A situação no consulado já está normalizada, tivemos um problema no mês passado. Em todos os consulados, né? Todos os consulados do mundo, é. Então, essa situação já está normalizada e, no momento, depois da entrevista, a previsão é de sete dias úteis para chegar ao passaporte e ter o passaporte em mãos e poder embarcar. Mas não pode fazer por despachante, né? Tem que ir presencial. Presencial. São Paulo, Brasília, Rio ou Recife. É, por despachante só acima de 60 anos, né? Que não é necessidade. Ou menor de 16 anos, também pode ser por despachante. Os demais, ainda é presencial em São Paulo. Para o ensino médio tem algum programa? Excelente programa. Nós temos o programa de High School, que é para o ensino médio, que é o intercâmbio de ensino médio, que o aluno, né? O aluno de ensino médio no Brasil vai fazer uma parte do seu ensino médio no mundo inteiro. Temos opções na Europa, na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, muitos, muitos lugares. E o aluno pode fazer a partir de um mês. Pode fazer um pedaço do seu ensino médio no exterior. Mas o mais comum é eles irem para um semestre ou um ano. E também é uma experiência riquíssima, porque ou eles vão ser acomodados no dormitório, na escola, e ter amigos do mundo inteiro, né? Junto com alunos internacionais do mundo inteiro. Ou vão ser hospedados numa casa de família e vão criar laços, vínculos com uma outra família. E como ela disse, essa prática do inglês do dia a dia, dentro de uma escola, no ônibus, na família, no supermercado, é uma prática que nenhum cursinho dá. Aqui na universidade, nos cursos de especializações, eles oferecem o módulo internacional, né? Para uma viagem para conhecer outras universidades. Vocês também têm esse tipo de pacote lá? Existe tipo de pacote, sim. Existe tipo de pacote para fazer universidade no exterior também. Existe para fazer estágio no exterior, existe também. É interessante conhecer como funcionam as universidades, como funcionam as empresas no exterior. Isso é super interessante e sempre praticar o inglês, porque hoje em dia, sem o inglês... Sim, é a língua comercial, na realidade. É a língua do mundo, né? É a língua global, né? Sem o inglês, hoje em dia, a pessoa não faz mais nada, né? Tá certo. Então, a partir de quando que o universário começa a se programar para fazer... Para trabalhar, fazer esse programa, que é o Work Experience? A partir de hoje, as inscrições estão abertas, o embarque é só no final de novembro, então ainda tem bastante tempo para fazer inscrição, para se planejar, para arrumar um emprego, para fazer entrevista com o empregador. E nós trouxemos uma novidade, que nós vamos dar 100 dólares de desconto para quem estiver assistindo esse programa e se inscrever no programa na semana que vem, durante toda a semana que vem, até sexta-feira. É só chegar ali na Catur ou na Agência da Intercultural em Balneário Camboriú e dizer, eu assisti a entrevista, eu assisti o programa e quero me inscrever. Assisti o programa de TV e quero me inscrever no programa Work Experience. Vai ganhar 100 dólares de desconto. Tá certo, então. Obrigado e valeu a pena, então, né, Raquel? Valeu muito a pena. Melhorou o inglês, né? Melhorei o inglês, ganhei dinheiro, viajei, comprei roupa, só coisa boa. Tá certo, então. Obrigado aí pela presença de vocês, está dado o recado aqui. E quem quiser aproveitar e ganhar dinheiro aí com esse programa aí, pode ir para os Estados Unidos. Sim, a Raquel foi, passou a experiência aqui para você. Ótimo fim de semana e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho